A apresentadora Cris Flores elogiou a família do ator Kaique Brito durante o programa Fofocalizando, destacando o cuidado e a postura deles em relação à imprensa e às pessoas envolvidas no caso. Ela mencionou um momento em que a família enviou uma mensagem aos fãs ao sair da delegacia, ressaltando a atitude positiva da família em meio a circunstâncias difíceis. A apresentadora expressou sua surpresa ao observar que a família do ator Kaique Brito também saiu em defesa do motorista envolvido no incidente. Ela elogiou a família por reconhecer que o motorista não foi culpado e que ele desempenhou um papel importante ao chamar o socorro, salvando a vida de Kaique. Cris Flores parabenizou a família por seu comportamento exemplar em toda a situação. No dia 7 de setembro, a família de Kaique Brito compartilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais agradecendo ao motorista Dione Silva. Eles expressaram sua genuína gratidão a Dione Silva por ser um verdadeiro anjo na vida de Kaique, fornecendo ajuda imediata que, sem dúvida, salvou a vida do ator. A atitude comoveu os fãs e a família enfatizou que estão focados na recuperação de Kaique, mantendo fé, amor e gratidão.